E as mudanças anunciadas pelo governo do estado no repasse do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, podem sim refletir na economia da região. A partir de agora, as cidades portuárias ficam com 10% da arrecadação e deixam as produtoras com 90% do imposto sobre as exportações. Anteriormente, o valor ficava 100% com o município portuário. Confira agora os detalhes na reportagem. O governador Raimundo Colombo sancionou a lei que altera o repasse de valores arrecadados pelo município com o ICMS dos produtos exportados. Até o último dia 20 de janeiro, data da publicação no diário oficial, a cidade portuária ficava com 100% da arrecadação. Agora ela fica com apenas 10%. O restante, os outros 90, ficam com o município produtor. Para o especialista em direito tributário da Univale, não existe motivo para se ter medo de uma queda brusca na arrecadação de Itajaí e navegantes com alteração. Eu avalio até como justa esta medida, até porque o custo social, o custo de produção está no município produtor. Então também não era justo que esse município não tivesse nenhuma parcela deste repasse do ICMS. Agora, ainda é prematuro se avaliar os impactos disso, tanto nos municípios portuários, como também nos municípios produtores. O que nós conseguimos detectar é que há uma estimativa, por exemplo, no município de Itajaí, no sentido de que haja uma redução de em torno de 300 mil reais mês para um município que recebe de repasse do ICMS algo em torno de 24 milhões, você acaba não tendo aí um valor tão significativo a nível de redução de receitas. O poder público pode sim trabalhar no sentido de compensar essa perda fiscal. O município de Itajaí deve perder cerca de 300 mil reais por mês a partir de 2016, com essa atitude na alteração do ICMS para exportações no estado de Santa Catarina. A prefeitura promete entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra o governo estadual. Para o secretário da fazenda do município, não está correta essa atitude do governo. O prejuízo maior seria com o custo de armazenagem e logística. Os produtos que vêm lá do oeste, nada é agregado aqui em Itajaí, 90% vai para eles. E na verdade não é assim. Aqui em Itajaí também tem serviços, tem armazenamento que agrega valores. Então, em virtude disso, o município vai levar grande prejuízo, porque as estradas são danificadas, as ruas, acidente de trânsito, e faz uma série de coisas que estão sendo usadas aqui para exportação. Para o professor Rodrigo, ainda é cedo para se avaliar o impacto desta medida na economia da região, mas abre precedentes para outros estados entrarem com pedidos de mudanças nas leis de arrecadação. Tudo ainda é muito prematuro e os impactos só serão efetivamente sentidos a partir do momento em que houver a implementação da lei, o que deve ocorrer a partir aí de 2017. O Imposto sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, é dividido da seguinte forma. 75% do valor arrecadado fica com o Estado. 25% é distribuído entre os 295 municípios do Estado. Destes 25%, 15% são distribuídos igualmente entre os municípios, 0,05% para cada um, enquanto que os 85% restante são distribuídos para as cidades de forma proporcional ao movimento econômico de cada cidade. Dessa forma, é determinado o índice de participação dos municípios, o IPM. Através desse cálculo, Itajaí fica hoje com 7,2% do total que sobra e com a alteração, ficaria com apenas 7%. Obrigado, Itajaí fica hoje com 7,2% do total que sobra e com a alteração. Obrigado, Itajaí fica hoje com 7,2% do total que sobra e com a alteração. Obrigado, Itajaí fica hoje com 7,2% do total que sobra e com a alteração. Obrigado, Itajaí fica hoje com 7,2% do total que sobra e com a alteração. Obrigado, Itajaí fica hoje com 7,2% do total que sobra e com a alteração. Obrigado, Itajaí fica hoje com 7,2% do total que sobra e com a alteração. Obrigado.